90% do tempo eu faço double stop, movimento dentro de double stop, desconstrução, voice, melodias Por exemplo, lá menor Então o que foi feito aqui, ó Tria de lá menor aqui, ó, partindo da quinta Olha o palma e muja Double stop de terça, double stop de terça e double stop de terça no swing, olha Olha o moro Aqui eu já trouxe um pouco do new soul do R&B pra dentro da linguagem, né O que tem dentro desse acorde? Lira o acorde aqui, ó Só você contar o que tem dentro desse acorde relacionado à escala de lá Pra quem tem o curso já sabe o que tem dentro desse acorde, né E o legal é a sonoridade que traz pra dentro da tocada E aí E aí E aí